Dona Antônia tem 93 anos. Ela é mais uma das pacientes que venceu a Covid-19. Foram 14 dias internada. Seu estado de saúde não foi grave, mas pela idade a preocupação era grande. Nesse vídeo, ela recebe aplausos na saída do hospital. Emocionada, agradece a Deus e aos funcionários pelos cuidados que recebeu. Carmosina, filha da Dona Antônia, foi quem suspeitou que a mãe pudesse ter sido contaminada. Muita alegria, ficamos conversando, mas à noite, quando ela foi deitar, que eu a toquei, senti que ela estava quente. Peguei o termômetro e, para surpresa nossa, ela estava com 38 e 6 de febre. Corremos para o beta e pedimos logo uma consulta. E o médico disse, vamos fazer uma tomografia, um exame de urina e de sangue para ver. Porque pela idade dela, talvez ela tenha que ficar internada. Então o médico não perdeu o tempo, fez isso. E constatou que ela teria que ser internada. Ele logo avisou e nós fomos tomar as providências. E Dona Antônia provou que é realmente muito forte. Ela relata quantos problemas de saúde já enfrentou. Tive chikungunya, quebrei o fêmur, tive covid e agora estou aqui, firme na fé. Graças a Deus. A psicóloga destaca que o apoio familiar é tão importante quanto os cuidados médicos para os que estão com o coronavírus. O apoio familiar é muito importante, porque uma pessoa que está infectada, a imunidade dela baixa. E quanto mais baixa a imunidade, quanto emocionalmente mais abalada essa pessoa estiver, a imunidade baixa e ela pode piorar o quadro. O estado do Rio de Janeiro contabiliza mais de 100 mil casos confirmados de coronavírus. Em Campos, maior cidade do interior do estado, os registros avançam todos os dias. Mas o município já contabilizou mais de 500 recuperados da doença. Profissionais alertam ainda para o exagero de informações ruins sobre a pandemia. Qualquer excesso pode desencadear transtornos em pessoas de várias idades. A preocupação em excesso, hoje em dia, eu tenho percebido que ela está desenvolvendo, desencadeando outros transtornos. Síndrome do pânico, ansiedade, porque as pessoas ficam preocupadas em excesso. Se eu estou me cuidando, eu estou em isolamento, eu estou fazendo todos os cuidados, não tem por que eu ficar com esse medo exagerado e causar um dano para a minha saúde. Então, eu vou fazer um dano para a minha saúde.